e esse cavalo H5 que a linha malandra é uma partida do Vang Hau nessa posição de brancas eu acho que é modelo e olha galera eu e só um detalhe sobre aquela partida lá que eu fiz 200 lança ali eu sei que tem gente que não gosta disso e com todo respeito continuarei fazendo aquilo o quanto eu respirar e você não quer ver aquilo bem procure uma Live mais polida e né e aqui vai ter aquele tipo de trollagem sim o a Fischer Spassky e se Bispo H5 a olha estou jogando contra um clássico estou jogando contra um legendário esse cara é o Fischer caramba aparecendo será que a mesma posição de Fischer Spassky e que rolou esse Dama H4 aqui mais 72 e cadê o pessoal do Memorio aí o pessoal que não esquece nada a eu conheço um brasileiro que ele falou que essa ideia que o Fischer jogou foi ideia dele e sabe quem disse isso o Luiz Mar Brito mestre feed da Paraíba vocês conhecem até o que é algum Paraíba nem certa vez estávamos uma rodinha numa mesinha de bar se pau leitão tava o leitão sabe dessa história vocês podem até perguntar para ele o leitão tava nessa mesa tipo no restaurante tal esse tipo de coisa e aí tá conversando aqui conversando ali tal o Luiz Mar Brito Opa ameaçou nada Luiz Mar Brito contando os casos dele lá engraçado e tal quando ele sei lá morava em Las Vegas tipo de coisa aí de repente ele solta a seguinte frase o cavalo H5 do Fischer foi ideia minha todo mundo da mesa arregalou o Zói falou Kuma e como assim o lendário cavalo H5 foi ideia sua e ele disse bateu no peito Yes Sir it's my idea e podem confirmar isso aí com o leitão viu Rafael Leitão não vai me deixar mentir podem perguntar certa vez Leitão eu não lembro as pessoas que tava na mesa mas tava Alvaro Aranha Rafael Leitão Cricor Molina e não vou lembrar todos os participantes da incrível mesa mas eu sei que nessa mesa o Luiz Mar Brito falou que o cavalo H5 lendário do Fischer foi ideia dele com todas essas letras e aí vocês tirem a conclusão que quiser eu só só vou até aqui com o assunto vocês vão lá na live do leitão depois e perguntem para ele leitão é verdade que Luiz Mar Brito falou que o cavalo H5 do Fischer foi ideia dele e digo mais é verdade Rafael Leitão que o Luiz Mar Brito é jogava apostando com o GM lá que eu não vou lembrar o nome é no como é que chama no Central Park e é isso que sustentava ele era alguma coisa assim podem perguntar aí pede para o leitão contar os casos do Luiz Mar Brito o Luiz Mar Brito que às vezes eu até penso que era ele devia pescar né devia ser um pescador né não sei porquê contando esses casos aí e deixava meio confuso podem confirmar isso aí não não tava bêbado não tava a galera ainda tava numa pizzaria de boa aça lá entendeu nesse momento não tinha ninguém bêbado não eu acho vou tomar isso aqui bora entenderam tem torre aqui dama D3 tinha ninguém bêbado não ainda né mas eu tô essa história vocês podem confirmar com o leitão viu podem lá podem mandar no chat do leitão e falar o leitão Molina disse que o Luiz Mar Brito contou uns casos interessantes certa vez uma mesa de bar você pode confirmar se isso foi verdade e depois vocês confirma sobre o cavalo H5 do Fischer que o Luiz Mar bateu no peito e falou foi minha ideia Luiz Mar Brito sexta-feira nos cinemas enquanto isso eu tô doutrinando aqui vai jogar cavalo H5 do Luiz Mar Brito ou do Fischer ou sei lá de quem for vai jogar Luiz Mar o maior o maior contador de histórias do xadrez brasileiro é Luiz Mar Brito isso eu digo pra vocês entendeu se é verdade ou não Genessepar mas que ele é o maior contador de histórias do xadrez brasileiro talvez do esporte brasileiro já rolou de tudo com Luiz Mar Brito Luiz Mar Brito já disse que ganhou um milhão de dólares jogando poker uma vez agora se é verdade não sei não sei se foi nessa mesma mesa de bar mas ele já falou pra gente que ganhou um milhão de dólares jogando poker uma vez entendeu agora aí já não sei entendeu